E aí galera, beleza? Aqui na Valoropatia. Sejam muito bem-vindos a mais uma corrida. O User que saiu, acho que foi o Dreezer, ele tá chorando porque ele não pôde entrar na nossa pista. Ele é fraco, não é bom o suficiente pra estar aqui. Ele chorou. Estou aqui com o Nofax e com o Marques. Oi, meus amores. Parque Zero. E vamos ganhar o canal. O cara tá na descrição, assim como o link da corrida, se eu não esquecer de novo, porque eu tô esquecendo sempre agora. Nunca mais eu coloco o link. Mas enfim, eu vou tentar lembrar. E eu não sei como é que é essa corrida. Ah, é a corrida do Homem-Aranha. Como assim? Eu não sei como é essa corrida. É a corrida do Homem-Aranha. Olha aí, o Homem-Aranha Zana, aqui ó. Ah, que mentira, velho. Ai, 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 ai. Não acelerem muito, galera. Fica a dica aí. Vocês estão de Akuma? Não, eu tô de bate. Eu tô de Akuma. Ah, eu não consegui fazer o prédio, o prédio aqui, maroto. Não, também não. Nossa, nossa, nossa. E agora? Eu não consigo, gente. Socorro. Tem que voltar, acho. Não tem que empinar? Eu tô empinando, mas não vai. Não vai. Caralho, mano, eu tô batendo e tô... Não, mas agora é pra trás o negócio. O checkpoint é lá do outro lado, ó. Mas vocês conseguiram pegar o checkpoint do prédio? Eu tô caindo, gente. Socorro. É do outro lado, o checkpoint, ó. Não, esse aqui é aqui. Não, não. É o primeiro checkpoint que a gente não fez. Ah, tá. Eu já pensei pra conseguir. Ah, não consigo. Que desespero, velho. Será que a comanda não faz isso? É, a parte fez. Eu não sei. Ô, louco, meu, Marques. Ô, louco, cara. Eu tô desesperado aqui. É isso que importa. Não, o pior é que eu peguei o checkpoint agora, você fica caindo quando você vai com o checkpoint. Isso aqui que é pior. Que mapa da hora, hein? Aê, consegui, Marques. Aê, consegui, Marques. Não, você bateu em mim, eu não consegui. Alguém deu uma cabeçada na minha moto. Nossa senhora, eu tô caindo só, velho. Caraca, velho. Por que, mano? Ai, ai, ai. Mano, que da hora esse mapa. Sério, que louco. Ô, não acredito, Pati. Eu tinha conseguido bater em você. Eu não acredito em isso. Nossa, que foda. Eu não consegui bater na pista, velho. Mano, é muito bom isso aqui, sério. Ah, mas aí, meu Deus do céu. Onde é que é o próximo checkpoint ali? Aê, consegui. Mano, socorro. Caralho, eu não posso esse mapa. Curti, curti. Cara, o checkpoint agora é no chão, velho. Ai, cacete. Eu não consigo voltar. Eu tô preso num loop ali também, de cair e morrer. Tem em cima do prédio. Aê, consegui. Consegui, tô em segundo. Porra. Porra, velho. Later. Agora eu tô caindo infinitamente. Aê, garoto. Consegui. Beleza. Ah, não. Quem tá em primeiro? Consegui, consegui. Ah, o Arthur Gamer tá em primeiro. Sai, Arthur. Ô, não, não. Eu não consigo cair, velho. Eu tô caindo errado. Eles, automaticamente... Sai! Não, 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 não. Consegui. Ai, morri. Ô, mano, que coisinha é essa? Demônio. Não. Achei que o meu mapa era difícil, velho. Tem duas voltas, velho. Opa, buguei, buguei. Ah, duas voltas. Desculpa aí. Meu Deus, como é que a gente volta agora pra rampa? Ah, que louco, velho. Ô, caraca, que mapa irado. Eu gostei muito. É fácil, mano. Tipo, aperta antes da rampa, aperta pra cima e pra baixo. Aí seu carinha vai levantar a bunda e empinar a moto, tá ligado? Hum, boiola. Não acredito nisso. Eu quero ir certo. Ah, tô no chão já. Pelo menos isso. Ai. O primeiro, o primeiro, a primeira rampa é a mais difícil de fazer. Depois ali fica tranquilão. Eu tô tranquilão. Eu tô tranquilão. Tô dando pra boa, tô curtindo o batidão. Marques, verão 2015. Ah. É, a parte mais difícil é cair depois, mano. Se você... Eu adoro um axé. Sabe que tem vídeo meu dançando axé na internet, né? Tem vídeo, qual que é o nome do vídeo? Como que eu nunca vi isso, velho? Eu não vou falar... Não, fala o nome do vídeo. Não, é um segredo da minha vida. Todo mundo sabe que esse vídeo existe. Não, mas por favor, só fala o nome, assim. Que música que você tá dando? Não, se eu falar, se eu falar, vocês vão descobrir, não dá. Mas provavelmente sim, mas, mano, é a diversão da garotada. Não, não pode. Ó, vou te falar, mano. Eu fiz um vídeo, tá ligado, dos 50 fatos, falando que eu tinha um vídeo dançando axé na internet, tá ligado? Aí os caras, mano... Mano, os caras reviraram a internet inteira e não acharam. Aí veio um fake no Twitter, só o ovinho, sem seguidor, sem nada, e me mandou um print do vídeo, assim, e falou, é esse, né? Eu falei... Nossa, como assim, mano? Mano, foi tipo um blackmail, uma chantagem. Mas provavelmente foi sua mãe, né, que criou um perfil no Twitter fake, só pra ela te deixar com medo. Ó, pode ser, mano, não é impossível, mas eu fiquei com muito medo, muito medo mesmo, assim. Ah, não! Ó o Marques, pô, Marques. Eu tô tentando chegar em não tomar NC. Nossa, só de você falar uma coisa, sunbay, moleque. Sunbay de novo, eu tô ganhando todas. Ah, não, não, não. Quem que será que vai dar NC? Quem que será que vai dar NC? Eu vou dar NC de novo. Não, eu. Nossa, Nofax tá... Aí, era pra ter derrubado o Marques, velho. Nofax tá ganhando a coroa. Nossa, Alec. Vai, 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 vai. Ai, caraca. Você terminou já, ou, Patife? Putz, falta só um checkpoint, fazer o quê, né, gente? Bom, sunbay de novo, e agora eu vou gravar os caras só pra ver quem que vai tomar o NC dessa vez, velho. A única coisa que eu quero é ver quem vai tomar o NC, porque a minha vitória já era certa, entendeu? Ah, não, Patife, Patife, você não vai acreditar, Patife, se eu te contar. Você não vai acreditar. O quê que eu não vou acreditar? Não, eu tô caindo, só que tipo, caí pra chegar em seu lugar, só que aí explodiu a moto, agora eu não consigo mais, agora é isso. Chora, eu tô, 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 tô por na câmera em você. Eu tô apanhando naquele primeiro checkpoint. Nofax, não, checkpoint. Eu pedi primeiro da outra vez. Vai, Marques, aí eu tenho chance, Marques. Mas eu tô muito desesperado. Nofax já é o NC certo. Não, como eu não peguei esse checkpoint, velho? Eu passei no meio do checkpoint, mano. Não deu. Olha o Marques. Tô puto. Olha o Marques tomando NC. 20 segundos, Marques. Ah, não acredito. Ih, Marques e Nofaxo. Meu Deus. Tá virando normal, Marques. Vocês estão dividindo, vocês estão dividindo a coroa, se abracem. Me abraça, Nofaxo, vai. Tá, abraço. Dá tempo, Patife, dá tempo. Não dá. Dá sim. Não dá, tem 10 segundos. Dá sim. Não dá, Marques. Dá sim. 6. Olha o carro ali, Marques. Não bate, Marques. 3. Peguei o checkpoint. 1. Não. Acabou. O Nofaxo tá ali. Peguei o checkpoint. Peguei o primeiro checkpoint, gente. Não. Eu não gosto desse negócio, NC gigante, na minha tela. Ninguém gosta dessa problema. Eu me acostumei. Mano, alguém começou a marretar a parede bem na hora que eu tô terminando o vídeo. Ainda bem. Bom, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de avaliar, deixando o joinha favorito para trazer o Nofaxo aqui, para trazer o Marques de novo. Então, estreita o dedo nesse like. O canal dos caras tá aí na descrição. E eu também. Só tenho isso a dizer. Estou sambando. E eu também. Nesse exato momento. Eu apanhei. Carnaval. Nível de carnaval. Um beijo na bunda de todos vocês. Um abraço do Patife. E valeu! Valeu!